E aí pessoal, mais ou menos eu tenho a habilidade, comando de concurso 3, nós vamos fazer essa missão Munique. Escortar os transportistas dos ciflis no sul do sul de Múnich. Mais um transporte deve sobreviver. Como é isso? Vamos lá! Vamos! Oh meu Deus! Eles estão destruindo tudo! Vamos, pessoal! Opa! 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 O que é isso? As pessoas estão sendo tornados! Stop it! Hit it! Come on, pessoal! We're taking some heavy damage, sir. Our engines are down. We'll get them back up as soon as we can. Until then, cover us! Damn it! The agency! We're blowing from something! South Platoon Epsilon at your service, sir! We're covering your escape! People killed left and right! Come on, you punkin' joke! New bonus objective. Engine's up and running, sir. Let's move! I think they want some more! Unit lost. We thought we were alone in the universe! Oh, the hubris! I didn't hear it! I didn't hear it! It's done! We're under attack. Repaired and ready to roll! Let's blow this pop stand! We're over the bridge! Come on, come on, come on! Oh-ho-ho! Check! Initial resistance contains and ready! dawgpai fast! Come on! Where they hide! All of us have Opti! We're on our ultimateophFit of us. Hit now! Come on down! You can see we are doomed! Whoa? Oh, let me get the notification! Playing in the comments! O que é isso? Nós estamos em casa, senhor. Evacuando o GDI O que é isso? Ohho Prepar Prepar Aê 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 Hum, não foi tão difícil O que parece mesmo é isso? O que é isso? Muito obrigado. Aê 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 Aなる Aê Então é isso, vou finalizar aqui o vídeo Valeu!